E esse é o coração frio e o beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tantas quentes frias, o clima varia Já já eu fico doente Sempre que eu sou do mundo pra frente Sentar de boa ou qualquer briga sai da frente Eu quis estar presente e ele sempre ausente Não tem amor que aguente E se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o teu calor da Bahia E se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o teu calor da Bahia E esse é o coração frio e o beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tantas quentes frias, o clima varia Já já eu fico doente E sempre que eu sou doente ou outro pra frente Sentar de boa ou qualquer briga sai da frente Eu quis estar presente e ele sempre ausente Não tem amor que aguente E se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o teu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o teu calor da Bahia Prefiro a gente com 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 a gente